A Luz do Divino Mestre Estamos começando com a energia da justiça, estamos começando com a energia de muita segurança, de muito seguro, de muita energia de paz, de amor, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso que crie cada um de vocês dentro das suas casas, criando como, colocando vocês no colo que estão precisando nesse momento. E hoje estamos aqui com a energia da Fátima, boa noite Fátima. Olá, boa noite pessoal, boa noite Dorinho, boa noite Tamirinho. Boa noite. Estamos aqui com a Tamiris também, gente, uma pessoa que a gente sente a evolução dela. Eu falei justiça, gente, porque eu senti a energia. Ela falou que ela também, além de fazer seguro, que ela faz a segurança de muitas coisas que ela vai estar explicando aí, ela também é uma justiça total, né? Especialmente hoje, num dia de Santa Bárbara, de Inhaçã, que essas mulheres guerreiras que estão aí hoje, nessa quarta-feira, né, dona Fátima? Dona Fátima, falando sobre isso, dia 4, vou te pegar hoje. Vai. Fala um pouquinho de Inhaçã aí, pro pessoal saber quem é essa guerreira, o que que significa esse dia 4, hoje? Hoje é um dia muito especial, vim até com a minha, meu colar aqui, né, de Inhaçã, o cristal citrino. Inhaçã é um orixá, que é um orixá da lei, é o trono feminino da lei. Inhaçã nos traz, quando nós estamos agindo com desordem, com desarmonia e até com injustiça, porque é assim, a lei, ela trabalha diretamente na justiça e a justiça na lei. Então, são tronos que trabalham muito ligados. Quando a pessoa está fora do seu caminho, utilizando as suas qualidades com segundas intenções ou pra maldade, Inhaçã recolhe na tela vibratória dela e esgota esse sentimento negativo, essas ações negativas das pessoas e depois nos devolve, direcionando as nossas vidas, né, colocando em ordem tudo que tá bagunçado. Inhaçã é a senhora do vento, das tempestades, né, por isso que a gente fala que quando Inhaçã vem, ela é da energia eólica, né, o ar, e quando ela vem, é um vendaval e é o caos que precede... Acho que você vai ter que segurar ele mais perto da mão, porque tá muito... É o caos que precede a ordem. Então, eu gosto de dar um exemplo assim, quando você quer arrumar o seu quarto, o seu guarda-roupa, o guarda-roupa, por exemplo, primeiro você vai arrancar toda a roupa de dentro do guarda-roupa, vai fazer a maior bagunça no quarto, pra depois trazer a ordem. Então, Inhaçã é isso, é esta energia, é o ar em movimento, sua vida tá parada, sua vida não anda, é Inhaçã que vai dar movimento e vai fazer ela andar. Você está deprimida, você está triste, é Inhaçã que vai dar esta vitalidade pra você. Então, Inhaçã é batalhadora, ela é guerreira, é a imagem da mulher que luta pelos seus ideais. Esta é Inhaçã, que no catolicismo é sincretizada com Santa Bárbara. Essa energia que eu sinto hoje, por exemplo, hoje foi um dia estranho, né, porque você vê o sol está iniciando às três da manhã, o galo está cantando às três da manhã. Hoje foi um dia de chuva, de sol, trazendo a energia da mãe, né? É, é bem a presença de mãe Inhaçã, né, as chuvas, as tempestades, ainda bem que não teve vendaval hoje, né, acho que ela tá tranquila. Ela vem aqui, eu sinto muita energia de Inhaçã nos últimos dias, porque nós estamos findando o ano de Marte, de Ogum, né, e Inhaçã é uma outra polaridade da lei e Ogum também. Então, Inhaçã está muito, muito presente daqui até o final do ano. Olha que coisa incrível, né? E conversando com você, você sabe que eu tô analisando bastante o que você me falou sobre 2020, né? E estudando sobre isso, muita gente fala que é Xangô ano que vem, ao mesmo tempo, conversando com você, você me falou sobre 2020, várias coisas que é o sol que tá aí, que é nosso pai Oxalá, né? Então, o que que você tem pra falar sobre isso? A gente veio aqui pra falar do seu evento, mas é assim, Fátima. O povo, acho que pensa lá e passa pra mim e eu sinto essa energia de tá perguntando pra você. Sim, existem várias maneiras que nós temos pra falar, né, o ano tal vai ser regido por qual orixá? E eu respeito todas as vertentes, não tô aqui pra falar que a minha ideia é a verdade, né? Então, existem várias maneiras. Uma delas é um grande, uma pessoa, um mão de fá, um pai de santo, mãe de santo famosa, joga os búzios e vê qual é a energia, então sai nos búzios. E isso geralmente é feito pra cada casa espiritual. Então, vamos supor, esse ano foi um ano de Ogum, mas cada casa espiritual teve uma regência da casa, a energia que a casa precisava. Então, assim, uma pessoa joga os búzios e vê qual é a regência de 2020. Essa é uma maneira de se determinar. A outra maneira é ver dia 1º de janeiro que dia da semana cai. Então, vai cair num dia de semana que é do orixá X. Então, falam-se que aquele ano é o ano do orixá, regido pelo orixá X. Por isso que estão falando de Xangô. Porém, existe uma verdade incontestável que é a astrologia. E nós teremos um ano de 2020 regido pelo sol. E quem é o orixá regente do sol é Oxalá. Então, ao meu ver, e a minha energia pede mesmo que seja, que 2020 seja o ano de Oxalá. E se você for ver, 20 no tarô é a carta do julgamento. Então, isso também tem a ver com o Xangô, que é a justiça, mas tem muito a ver também com Oxalá. Aquela carta do julgamento que toquem as trombetas e abra-se o céu e aí vão decidir se você é merecedor ou não. Então, 2020, ao meu ver, né, seguindo aquilo que eu acredito é um ano de Oxalá. Você sabe que eu andei pesquisando em vários tarôs, com várias pessoas. Eu venho, desde quando você tá conversando comigo, e muita gente tá batendo na mesma tecla. Tá como se fosse em Assam mesmo que tá reinando. Tá ali, ó. Tá uma balança mesmo. A vibração tá pra Xangô, a vibração tá pra Oxalá. Mas, na verdade, o que vim pra nós tá ótimo, né? Com certeza, né? E o que importa também, embora... Porque, assim, nós tivemos um ano de Saturno, que é o Molu, que foi um ano muito difícil. Em seguida, nós tivemos Júpiter, que é Xangô. E agora nós tivemos Marte, né, que é Ogum. E aí vem Xangô de novo, a gente tá cansado. A gente precisa de um refresco, né? Então, pra mim, eu tô cultuando e tô agradecendo muito a Oxalá. Os meus rituais da virada eu estou fazendo na energia do sol, na energia de Oxalá. Vamos trazer aí o sucesso, a paz. Porque nós estamos muitos anos batalhando, batalhando, batalhando. E uma hora a gente tem que brilhar. É, e é verdade, né? Tem muita gente falando, inclusive, sobre dia 26, né? Que diz que pode ter um apagão, pode ter uma energia, né? Agora, em dezembro? É, 26 de dezembro, né? Tem muitas pessoas hoje preocupadas com o caixa eletrônico, que diz que vai ser essa virada. Então, tá acontecendo várias coisas que, como você fala, né? Tem várias crenças. Eu não sabia da data, mas eu vi até aqui na Galáxica, na TV Galáxica mesmo, falando É, guardem dinheiro em casa. Eu falei, inclusive. Foi? Eu vi um programa aqui e tava falando isso, né? Pra gente ter os mantimentos, mas eu não sabia que era dia 26 agora. Eu e o Celso. Foi, mas eu não sabia que era dia 26 agora. Então, gente, fica a dica, né? Disse que vai acontecer alguma coisa. Não falou o que vai ser. Mas tem alguma coisa no dia 26. Tem alguma coisa no dia 26. E sobre os caixas eletrônicos, eu tava falando com o Celso, que foi assim, eu tava saindo do banheiro, recebi uma mensagem, nossa, guarda dinheiro. Aí eu tava no caixa eletrônico, não funcionou. Ele falou, olha, fique esperto, que vai ter três dias que não vai funcionar o caixa. Então, aproveitando, o Celso foi falando pro pessoal começar a armazenar comida, guardar um pouco de dinheiro dentro de casa, guardar um pouco de vela, quem tiver uma lanterna deixar carregada. Então, foi passada essas informações, né? Então, são várias entinias, são ufólogos falando, são algumas pessoas que, inclusive Dona Vilma hoje fez um programa falando sobre isso, sobre Nibiru que tá aí perto, né? E vendo essa frequência que você falou de Oxalá, também vibra essa energia de Oxalá, né? Trazendo a paz pra gente, que a gente tá precisando aí. Precisamos e Oxalá, além da paz e da harmonia, o que ele traz pra gente? Ele preenche aquele vazio existencial. E o ser humano, ele está muito vazio mesmo por dentro. Você vê pessoas cobiçando o que é do outro, querendo o que é do outro, desejando o mal do outro, simplesmente porque existe um vazio dentro dele. E Oxalá vem trazendo isso pra gente preencher o vazio existencial e congregar as pessoas por uma, por um ideal. Então, vamos, né? É o ano da união, vamos nos unir cada vez mais. Gente, não precisa ficar querendo, desejando o mal do outro. Se eu desejo o seu bem, se eu ajudo você, você me ajuda e nós crescemos juntos. Oxalá ele vem congregando também. Nós precisamos muito desta energia aqui na Terra, né? É verdade, essa energia é maravilhosa. Inclusive, você vê o Orgonite que ela tá, gente, amarelo, trazendo a energia assim do sol mesmo, a energia de Oxum aí, com a força total. Olha! E ela também, com a força do sol totalmente. E fala um pouco sobre esses dois colares que você tá usando. Pois é, né? Esse aqui parece uma aliança, mas não é. E esse aqui é um colar, esse aqui é da minha mãe, ela me emprestou pra hoje. Nossa, e o que você sente com esse? Alegria. É, eu sempre gostei muito de amarelo. Era a minha cor preferida quando era criança. Mas o legal da aliança é que ela faz uma aliança com você mesmo, né? A gente tem notado olhando pra você assim, a energia de você mesmo com os pés no chão, com a energia, com aquela vontade de crescer, de vencer. Saber que muito a sua família estava do seu lado nas horas que você precisava. Saber como eu tinha falado nos bastidores, às vezes, um mimo, um mimo quer dizer assim, nossa, a hora que eu precisei de um colo, eu precisei de um apoio, a minha família estava lá. Então, isso emociona a gente, porque são muitas pessoas que a gente é terapeuta, trata por aí, não tem apoio da mãe, não tem apoio do pai, não é isso, Fátima? Com certeza. Eu não conheço também, né? O pai, eu não conheço a mãe também. A Tamiris vem de uma base familiar assim, bem amorosa. Por isso que eu falei assim, a mãe dela está sempre presente. É uma pessoa que aprendeu valores, aprendeu conceitos, ela tem os pés no chão, por isso que ela se tornou o que ela é hoje. e tem aí o ideal de levar a segurança para as pessoas. E com muito amor ela faz isso, né? É, faz de coração mesmo. Tamiris, e o que é a empresa sua? Você fala o nome, porque olha, eu vou falar para você, o Dorinho ficou meio atrapalhado. Solutions. Solutions. Essa que é a história da empresa. Por favor, vamos contar um pouco, porque é assim, né? A gente precisa escutar um pouco essa sua, como se disse, como começou, e como começou a Tamiris junto com tudo isso, né? Tá bom. Bom, eu sou advogada, eu lá atrás eu fiz um teste vocacional, que deu direito, economia e administração. Aí eu assisti uma aula de direito, de silogismo, que é pura lógica, e gostei. Fiz a faculdade de direito, adorei direito, gosto muito de direito, eu acho que eu advogo até com o coração. E em paralelo tem a minha família, que tem uma empresa de recuperação tributária, mais de 15 anos no mercado. Aí quando me formei, passei na ordem de direito de advogado, eu me especializei em direito tributário. Gostava, achava fácil, muita gente tem dificuldade em direito tributário, mas para mim, como era lógico, para mim era tranquilo. Só que eu sentia falta de gente, contato com pessoas. E o direito tributário não tem isso, você tem, ela se atende no começo e depois no final o resultado só, e o andamento do processo, né? E aí a vida começou a trazer casos de família para mim, eu comecei a advogar em direitos de família, hoje advogo em direitos de família, e eu continuei trabalhando com o tributário também, lá com a empresa de recuperação tributária na parte jurídica. E alguns clientes de lá começaram a aparecer contratos com cláusulas de seguro para obrigação contratual. Além de você entrar com uma ação de obrigação de fazer quando uma pessoa não cumpre o contrato, você tem um seguro, que força a pessoa que vai receber a indenização. Caso a outra não cumpra, a seguradora se vira com quem não cumpriu. E aí começou a aparecer, e aí a gente uniu a advocacia e a empresa, que é a uma assessoria de recuperação tributária, e criou a Bright. E eu acho que é muito legal, porque tanto eu na parte jurídica, quanto as meninas da ONU Assessoria, né? Que a gente fala que são as mães, a gente nem pensa em pai e mãe, a gente pensa nas mães da Bright, tem o viés de assessoria e consultoria. Então a gente sempre pega na mão do cliente mesmo, e quer dar assessoria, apoio, explicar o que ele está contratando, se é viável ou não. Essa é a história da Bright. E o que eu senti em você é que é assim, nós somos terapeutas e você é uma terapeuta também, né? Porque você pega na mão das pessoas, você escuta ela, vê o que ela está necessitando. Que nem, gente, ela me falou uma coisa agora, eu peguei mais num cachorro esse final de semana. Estou com sete cachorros, que eu dei pra Karen, agora o Spock pra ela de presente. E ela me falou sobre o seguro com os pets também. Me explica um pouco sobre isso, é muito interessante isso que você falou. É uma coisa nova pra mim, eu acho que nova pra muita gente. Então, tem, já faz um tempo já que surgiu esse produto. Se você quiser fazer um pouco que nem a Fátima, acho que é melhor. Daí você vai ficar mais tranquila. Não vai dar falha. Não está falhando, tá? O pessoal está escutando bem. Tá. Então, já faz uns dois, três anos que surgiu esse produto no mercado de seguros, que é referente a seguro para cachorros e gatos. Então, você pode fazer um seguro para o seu cachorro e gato. E você tem o banho, tosa, vacinas. Além de você gastar um valor mensal, você gasta um valor... É pra quem vai muito, né? Leva muito cachorro no veterinário, ou então está um cachorro doente, um cachorro mais velho. É interessante fazer seguro. Quem também tem muitos cachorros ou gatos, também é interessante. Você faz no grupo. Você vê, eu tenho dois cachorros que vão precisar operar. Minha cachorra está com problema da gengiva e eu estou com a Yumi, que ela operou um lado das tetas e agora vai ter o outro lado, que tem um pequeno... Está inchadinho, mas já disse que vai ter que fazer uma cirurgia. E aí, se você não tem seguro, você vai pagar no particular, né? E estou com mais uma cachorra doente, que você viu aqui. A gente tosou. Então, é assim. Por mais que a gente pense que a vida... É que nem a gente, né? A gente está bem agora. É o mesmo raciocínio do plano de saúde para a pessoa. É como se fosse um plano de saúde para o pet. O pior é que o pet, que ele passa para a gente. É o que a gente passa para ele. Então, isso, às vezes, que o pet está sentindo, é decorrente a gente. Quando a pessoa vem para fazer o seu pet para ser cuidado por mim, eu primeiro tenho duas salas. Uma sala, eu atendo a pessoa. Vamos conversar. Ela fala, mas eu trouxe o meu cachorro, o meu gato, o meu passarinho, o meu cavalo. Eu falo, não, mas vamos conversar o que está acontecendo. Às vezes, a pessoa fala, mas o cachorro está coçando, não para. Já levei em todo lugar. Dematologista. Fui em tudo. Aí eu falo, tem algum nervoso na sua casa? Está acontecendo algum estresse? Porque o animal, ele sofre estresse através do dono. Então, a gente tem que tratar primeiro do dono. E depois tratar o pet. Isso. Então, hoje, isso aí foi ótimo que você falou, porque, assim, a gente tem o seguro da gente, a gente tem o seguro do nosso comércio, a gente tem o seguro, mas tem que ter dos nossos pets. É um plano de saúde, na verdade, né? É. É um plano de saúde. É esse o raciocínio, né? É um plano de saúde para animais, né? E outra coisa também, às vezes, a gente fala assim, pô, o nosso pet faleceu do nada. O que a gente faz? É onde a gente tem um plano, que nem o seu, vocês têm algum lugar para indicar para a gente, tudo, né? Sim. Engraçado, olha só, você falou que ela é uma terapeuta e ela é uma terapeuta. Nós viemos no caminho, né, conversando e falando de carro. Eu falei, ah, vou trocar o carro, vou pegar tal carro. Por quê? Ah, por causa disso, disso, disso. Sabe o que ela me fala no meio do caminho? Eu vou verificar o valor do seguro desse carro que você está querendo, para ver se realmente ele vale a pena financeiramente. Então, assim, são coisas que nós, no dia a dia, a gente não pensa. De repente, você compra um carro X, porque ele está num valor mais legal do que o Y, então, na hora que você vai ver, você morre muito mais com o seguro daquele carro do que o outro. É verdade. E é toda a especialidade aí da Tamires, da Bright Solutions. Eu, as pessoas que me seguem aí, sabem que eu fui assaltada no começo do ano, tive aí um prejuízo legal. Aí veio a Tamires, né? Na casa a gente se controla o dia, né? É. Mas, pá, não sei o quê. Aí tive que comprar celular novo, não sei o quê. Vamos fazer o seguro. Vamos, Tamires, vamos fazer o seguro. Porque uma parcela do celular novo, eu estaria com um celular... Eu tive que comprar, né? Um celular. Então, o valor de... Menos de uma parcela, né? Tá. Eu fiz um seguro agora. Então, se eu tivesse esse seguro do celular na época... Eu não teria... Teria toda a indenização. E ela foi, assim, muito correta, muito transparente comigo, nas cláusulas, né? Nas coberturas. Nas coberturas. Tá tudo o celular caindo na privada. É. Não, não. Não tem indenização. E o que a gente sente a energia dela, que é assim. Do mesmo jeito que colocam ela no colo, como você falou. Ela pega o cliente que ela atende, ela trata do mesmo jeito. Ela falou... Eu falei pra ela, assim, nossa, seguro a água, não sei o quê. Eu quero essa cláusula, porque eu vivo deixando o celular cair dentro do vaso sanitário. E ela foi muito ética, né? Ela falou, não, Fátima, o seguro a água é pra isso, isso, isso. Eu nem sei se é esse o nome que fala, cláusula a água, sei lá. Cobertura pra danos de água, né? Danos de água. Ela falou, então, não adianta. Então, não faça. Eu falei, tá, então não vou fazer. Inclusive, eu gostei, sabe? Porque eu vou estar palestrando lá no seu evento maravilhoso, né? Sim. Falando sobre os pets, falando sobre oito terapias que eu trabalho com pet. E vou te convidar pra estar na hora, lá no meio que for, pra você também estar falando pro pessoal do plano de saúde. Porque vamos chamar assim? É, é assim que eles falam mesmo, né? Health pra pet, né? Saúde pra pet. Então, porque eu acho interessante, quando for no meio da palestra, na minha palestra, tem tudo a ver. E, por exemplo, eu não conhecia, e isso o público da TV Galáctica não conhecia. E isso vai estar aumentando, sim, bom pra você. Sim, obrigada. Pra mim também, o conteúdo da minha palestra, porque você vai estar também falando um pouco sobre qual as necessidades. Por exemplo, graças a Deus hoje, Deus me deu condição de estar levando os pets, ajudando, ó, tá precisando disso, vamos fazer. É um filho, né? Sim. Porque o nosso filho tá normal, daqui a pouco tá gripado, tá com uma dor de cabeça, e não importa a idade. Eu tenho, meus filhos são tudo grandes já, né, mas dão trabalho do mesmo jeito. E até, nossa, eu fazendo a propaganda da Bright Solutions aqui, mas até falando de filhos, eu vi uma propaganda deles recente, que eu achei muito legal, que é aquela da criança do estudo. Ah, tem dois seguros muito legais, que é o, tem um tanto previdência privada infantil, que se pode fazer pra filiados, sobrinhos e filhos, e também tem o educacional. Educacional, que é, nossa, esse que eu vi, que é caso o provedor, o principal provedor financeiro, né, fique desempregado ou faleça, tem a conclusão, a criança, o adolescente consegue concluir o estudo. É, mais uma coisa, não importa se a pessoa, olha, eu vou colocar até, vou editar o vídeo do YouTube agora, e vou colocar seguro para o seu pet. Porque eu senti isso aqui, porque, por exemplo, se tem um cavalo, tem, é só para cachorro e gato? Por enquanto é só para cachorro e gato. Nossa. É um produto novo, né, a seguradora sempre que lança um produto, elas primeiras fazem teste, para ver como é que é o mercado, e depois vai ampliando. Ah, acho que tem para cachorro também, viu, agora, e vaca. E vaca, preciso dar uma olhada. Para vaca? É. Ah, então a gente vai estar na... Eu vou dar uma olhada na... Na palestra a gente responde. Na palestra você responde. Na palestra eu responde. Certo. Porque seguradora... Oi? Né? Agora a gente vai entrevistar ele também, porque, assim, cada dia que eu encontro o Wagner... Tem um bicho novo. Eu sei... Não, e eu sei de umas coisas diferentes, né? É, né? E aí, o intuito hoje não era só eu ser entrevistada, era eu também fazer algumas perguntas para você. E aí eu é que, agora, não sei se você já contou isso para as pessoas aqui, mas como tudo começou, Wagner? Foi assim. Eu tenho a Clarinha, a Clarinha, inclusive, ela tem um programa que é o PetZen. E a Karen trabalha com os Orgonites, eu trabalho com os cristais também, faço terapia, eu faço cromoterapia, eu trabalho com ervas, eu trabalho com algumas coisas. E nisso, eu fui para o Batuba. Quando eu cheguei no Batuba, eu estava na beira da praia, bem na... E veio uma mensagem para mim. Você vai fazer a energia das águas para os pets. Aí eu falei, energia das águas para os pets. Aí ela falou, você vai pegar a água do mar, e você vai pegar o Orgonite, você vai pegar a água, e vai fazer assim. Você vai começar a fazer a energia do... Um Rake para os pets. E isso foi passado para mim. Então, esse Rake é eu mesmo, eu não passo isso para as pessoas, porque foi passado para mim. Então, eu uso essa... Comecei a usar com a Clarinha. E a Clarinha, a gente colocou, começou numa brincadeira. Vamos fazer um vídeo? Vamos. Coloquei a Clarinha deitada. Ela está... Ela hoje... Ela está com mais de 100 mil visualizações. É minha Poodle. É minha filha. Ela deitou. Eu comecei a colocar os Orgonites em cima dela. Do mesmo jeito que eu aprendi a fazer a cura com os Orgonites. Os Orgonites, pessoal, para quem não conhece, são instrumentos feitos com pó de ferro, pó de ilumínio, cristais e cobre. Ele absorve as energias rápidas, celulares. Ele ajuda seu pet a dormir melhor. Ele ajuda a energia do escudo, porque na hora que chega qualquer energia negativa, é seu pet que ele está na porta. É seu gato que ele está na porta, esperando. Então, essa energia, o Orgonite, ele barra. Então, eu senti a Clarinha muito agitada. E eu comecei a fazer o Reiki. E na hora, vinha para mim e falava os sinais. Eu fazia os sinais e colocava ela deitada na maca. Comecei a colocar os cristais, comecei a colocar os Orgonites. E nisso, veio aquele interesse. De repente, eu comecei a saber que quando você fala tchau para o seu cachorro em casa, tudo foi criado por mim. Uma canalização mesmo. Você fala tchau para o cachorro, ele fica triste, esperando na porta. Então, eu falei, nossa, será que não tem uma música que a gente possa mudar isso? Eu comecei a colocar uma música, nos hertz, para ela ficar mais calma. Aí, eu comecei a colocar... Eu falei, qual é a música que ela gosta muito quando está comigo? Aí, eu lembrei... Olha, ela gosta de sertanejo. Mas, ao mesmo tempo, ela gosta de dançar... Ela gosta de dançar música cigana. Aí, eu comecei a colocar música cigana. E comecei a não dar tchau mais para ela. Quando eu chegava, ela estava me esperando na porta, mas não com aquela ansiedade. Porque o cachorro tem aquela ansiedade. Então, você começa a trabalhar também com o orgulite para acalmar ela. Você coloca na caminha, do lado da caminha dela, para acalmar ela. E eu comecei a fazer vários testes. Então, a Clarinha começou a fazer testes. Eu comecei a fazer com a Ká, a gata aqui. Aí, eu fui no spa. No spa não, a gente foi no lugar para descansar. Eu e a Karen. Tinha um cavalo lá, que ele estava meio jururu. A gente começou... Falei, não, eu vou fazer um rake para ele. Não, eu vou fazer uma energia dos cristais. Eu sempre com a minha mala. Aí, eu falei, não, tem ervas. Aí, tem. Aí, eu comecei a benzer ele. Comecei a usar energia. Aí, eu falei, peraí, mas não é a ruda que ele está precisando. Eu acho que ele está precisando de um alecrim. Não, ele está precisando de uma erva doce. E comecei eu mesmo a ter essa energia. Aí, daqui a pouco, começou... Não, não é só música. Você tem que trabalhar também com a energia das cores. E eu comecei a perceber que o animal fica mais calmo como... Você tem um bebedouro para ele, você coloca um bebedouro vermelho. Bebedouro já é briga. Os outros falam, mas o gato não enxerga, o cachorro não enxerga. Mas é a frequência que você... Frequência, exato. Que você emana. Você está emanando vermelho. Ó, coloquei vermelho para ele ser mais valente. Ó, coloquei vermelho para nada pegar nele. Então, quer dizer, você já está falando que vai pegar nele. Não, gente. Começa a colocar um azul. Começa a colocar um amarelo. E comecei a colocar eu mesmo as cores. Comecei a usar as cores da cromoterapia com o aparelhinho em cima dele para relaxar. E percebi que a dor no ouvido que ela tinha, ela começou a se acalmar. Percebi que o Juan, que é meu hot valen, eu comecei a fazer o reiki nele, ele começou a se acalmar. As ervas, sempre que eu estou com o meu cachimbo, ele vem e quer que benze ele. Comecei a colocar mais música, comecei a falar com as pessoas, parem de dar tchau para o seu cachorro, para o seu gato na hora que sair. E foi surgindo outras terapias. Hoje eu trabalho com a cromoterapia, trabalho com a energia da mesa dos acturianos e a mesa cósmica cigana para acalmar o pet e o dono. Trabalho assim para sentir qual é a frequência, como eu sou sensitivo e sou clarividente, com a energia da evidência. Então eu vejo o que está precisando ele. Se ele está precisando ser abraçado, às vezes o seu animal precisa de um abraço. Às vezes o seu animal precisa ser compreendido que não é só chegar em casa e às vezes chutar o cachorro e falar Nossa, só que o seu cachorro, como eu já falei em vários programas, o cachorro, ele esquece, mas o gato não. O gato tem um cristal que nunca esquece, é o maior pendrive que tem. Então foi surgindo uma terapia atrás da outra, tipo assim, canalizado, usando mesa, usando a energia dos orixás, a energia dos extraterrestres, a energia do amor, porque a maior energia que você tem na terapia é o amor. Então você está ensinando a pessoa a não passar a depressão para o seu animal, a não passar o mau humor para o seu animal. Então são cores... Mas agora me diz uma coisa, você está contando de algo muito recente. E lá atrás, nos seus 5, 7 anos... Agora eu estou incorporando o Dorinho aqui. 5, 7 anos, minha mãe tinha 18 gatos e 18 cachorros, né? A gente sempre teve muito bicho, minha mãe era mãe de santo, meu pai da Federação Espírita, minhas irmãs tinham uma com a dança cigana, outra sempre estudiosa, meu irmão na época era o Gã, né? E a gente tinha os cachorros que eu não esqueço, nunca deles. Aos meus 18 anos eu tive o Ted, e é onde até hoje eu lembro que eu briguei com ele e bati nele, até hoje eu peço perdão pela surra que eu dei nele. Porque eu era adolescente, isso faz mais de 30 anos, muito mais de 30, hoje 35 anos por aí, estou velho já. Está velho. Mas só que isso você vai aprendendo que o seu animal lhe volta. Então você tem a chance de estar ajudando as pessoas. Os meus 5 anos foram maravilhosos, aos meus 7, para 8, a 9 anos eu comecei já a trabalhar, né? Então a gente já começa assim, uma energia de ficar dentro de casa, ajudando dentro de casa. A família sempre foi ótima, apoio. E já estava ali, né? Já estava cheio de bicho, cheio de animal, sempre gostei. Eu já criei muito passarinho, hoje não posso nem ver um passarinho preso. Isso foi há 30 anos atrás, 30 não, 25 anos atrás eu tinha muito passarinho. Hoje não gosto de ver pássaro preso. A única coisa que eu não consegui parar hoje é de comer carne, mas é assim, você sabe o sofrimento que é o animal para estar ali daquele jeito. Você sabe que tudo é aquilo, mas por enquanto eu não consegui. Mas já tentei, já tentei sair disso. Entendeu? E as terapias é assim, eu não posso falar para a pessoa a terapia que eu vou atender ela. Por exemplo, eu sou multidimensional em minhas terapias. Eu trabalho com tetahealy, magnify healer, trabalho com 8 mesas diferentes, trabalho com 8 reikis diferentes, trabalho com a energia, sabe? Da Doriana, caminho dos corações, os ovos áuricos, energia até dos abortados, que tem o trauma também do animal, que ele ainda pensa que tem os cachorrinhos. E às vezes, eu tenho a Yumi em casa, que a gente teve que arrumar uns bichinhos, porque ainda ela achava que estava sendo mãe ainda. até tirar esse trauma e mostrar para ela que ela não era mais, que a gente castrou ela, tudo. Então, tem tudo isso que você precisa estar trabalhando, que as pessoas pensam que um animal hoje é simplesmente ter dentro de casa. Sim. Você sabe o que eu falo, Dorinha? Eu gosto tanto dos bichinhos que eu não tenho, porque eu não consigo cuidar. Eu não tenho este tempo ainda para cuidar. Mas já falei que eu vou ter um gato preto, né? Ele virá. Mas não é agora, daqui uns anos, num espaço maior. Mas eu digo, a gente tem... Eu tenho os meus bonecos, meus gnomos, minhas bruxinhas. E às vezes, eu olho e falo, gente, eu não tenho lugar para ela. Ah, dá embora. Não dou, eu trato como se fosse um ser. Porque para mim tem vida aquilo, né? E o bichinho é a mesma coisa. Então, por isso, hoje eu não tenho um bichinho, porque eu não consigo cuidar. Os meus bonequinhos é mais fácil. Eu vou lá, tiro o pó deles, converso. Mas eles estão lá quietinhos. Mas nós temos que ter essa consciência de que os bichinhos, eles têm o sentimento, sim. Eles sabem o que está acontecendo. E, principalmente, eles sabem até mais do que a gente, né? Posso te fazer uma pergunta? Sim. Dentro do seu coração, cabe um animalzinho? No coração, sim. Mas hoje, no meu estilo de vida, não. Eu falo que eu não consigo nem cuidar dos meus filhos direito, né? Com tanta correria, com tantas coisas que eu preciso fazer. E pelo espaço que eu moro. Que é um espaço pequeno, não é um espaço adequado para os bichinhos, né? Mas já está a caminho o espaço maior e o gato preto. Gente. Eu tenho um gato preto. Tem? Então, fala um pouquinho dele. Eu tenho dois gatos, né? O Fernando e o Mimi. Mimi, porque ele fala muito, né? Ele é bem comunicativo. Ah, são os amores da minha vida, né? O Fernando e o Mimi. Mas me fala uma coisa, Fátima. Você, hoje, não dá no seu estilo de vida, porque você vem ajudando vidas aí. Eu sou testemunha disso. Você tem ajudado pessoas com depressão, com autoestima baixa. Quantas pessoas te ligam no meio da noite e falam, olha, eu estou afim de tirar minha vida. Estou afim de acabar com isso. Ou você vai para outra cidade palestrar. Você vai para outra cidade atender, levar o conhecimento, levar cursos. Então, hoje, nesse momento, atrapalharia. Porque você é mãezona. É. Eu quero acolher a todos, né? Então, eu não consigo ver uma mensagem no meu WhatsApp e não responder para a pessoa que está precisando de uma palavra, de um auxílio. Os meus alunos e meus clientes, eles podem dizer aí que eu não estou mentindo. O que eu falo? Às vezes, eu demoro para responder. Por exemplo, hoje eu vim de São Caetano para o Morumbi. Estou aqui, vou chegar na minha casa. Ainda deixei recado para os clientes. Eu vou chegar por volta de meia-noite. Aí eu vejo. Então, eu cuido muito das pessoas. E sabe, Odorim? Por exemplo, hoje eu fiz um trabalho coletivo de Ansan. Todo dia de Orixá eu faço um trabalho coletivo com a mesa radiônica. No dia de Oxum, eu fui para a Cachoeira. Quando dá, eu vou no ponto de força para fazer isso. Eu fui na Cachoeira. Tem vídeos aí no YouTube, nas redes sociais. Eu fiz o trabalho lá e eu falei assim, que eu abro esta mesa para todos aqueles que desejam receber e todos aqueles que o plano espiritual deseja incluir. Bom, fiz o trabalho na Cachoeira. Acabou, almoçamos, voltamos para casa. Cheguei em casa morta, cansada. Eu deitei para dar uma cochilada, assim, porque eu apaguei. E assim, gente, eu dormi durante o dia é raro. Pois quando eu dei aquela cochilada, como eu falei na Cachoeira, e todos aqueles que o plano espiritual deseja incluir, tinha uma fila de espíritos para serem atendidos por mim. Então, aquela meia horinha, sei lá quanto tempo eu cochilei, eu estava atendendo. É, porque quando a gente atende, a gente atende o encarnado e o desencarnado, fora, né, dona Acturiana, dona Felina, que você atende também os extraterrestres também, que estão precisando ser encaminhados para a nave Santa Esmeralda, né? Sim. Só não sabia o nome da, eu não sabia o nome da nave, mas, ah, eu vou falar agora. Olha, eu, outro dia eu estive num lugar que eu falei, gente, será que era uma nave ou era uma sala com teto de vidro? Mas era muito baixo para ser uma sala. Eu sei que eu via uma escuridão e uns, não, não, via pontinhos como se fossem estrelas, né? Falei, gente, o que que era? Que cor são esses pontinhos? Azul. São órbis. Eu falava, o que que é isso? Onde eu estou? Né? Depois, quando eu voltei, assim, eu falei, gente, será que eu estava numa nave? O que que era aquilo? Eu não sei explicar, mas era de vidro e eu via, e eu via a Terra de longe e a Lua. Você vê, né? Você, a gente estava na Feira Mística e eu falei, então, você vai me contar como você foi levada para a nave? Engraçado que já tem a segunda história agora, né? Você falou isso? Eu não lembro. Falei para você. E você me contou sobre a Karen, dos acturianos. Ah, é verdade. Não, mas é que essa daí, essa é a primeira vez que eu estou contando, porque eu falo assim, eu não entendo de ufologia. Trabalho com a mesa dos acturianos, fiz curso com a Karen, né? A Karen foi minha primeira professora de radiestesia que me ensinou a segurar no pêndulo. E quando eu vi isso, que eu falei, gente, será que eu estava numa nave ou não? Falei, meu, eu não contei isso para ninguém. Eu estou contando agora a primeira vez. Você estava numa nave e você anda trabalhando na nave, porque eles estão preparando você para trabalhos mais, para as frequências que vão entrar, né? Estão entrando agora uma frequência boa, uma frequência maravilhosa, como você está sendo preparada para automaticamente já ter do lado, né? Como você já tem os acturianos, né? Sim. Você já tem os seus guerreiros também do lado, né? A energia está muito forte, a gente nota das suas mãos saindo luzes azuis. A Fátima, que a gente conhece de cinco anos para cá, lutadora, a pessoa que ela pega as coisas com firmeza, não estou puxando o saco dela, não preciso puxar o saco de ninguém, mas ela pega a energia assim, pessoal, eu sou testemunha, ela fez a mesa dos acturianos, essa mulher que vocês estão vendo aqui. Ela atendeu cento e poucas pessoas num dia, eu olhava para ela e falava, está cheio de acturiana aí do seu redor, ela falou, é mesmo, Dorinha? Eu falei, é. E a gente não se falava muito que ela era mais amiga da minha mulher. Faz dois anos, exatamente hoje, sabia? Dois anos hoje. Eu vi lá no Facebook, nas lembranças, hoje dois anos. E no outro dia, gente, você notava que ela já não era mais ela, ela era realmente, e ainda fala, não entendo nada, você via ela flutuar, gente, porque ela simplesmente estava fazendo a mesa dos acturianos assim, tão rápido. Foi quantas? Duzentas pessoas no domingo? Não, foi cento e cinquenta num total, hoje eu vi o vídeo, então falava, no sábado, oitenta e poucas pessoas, no domingo eu atendi menos porque eu parei para ir ao banheiro algumas vezes, porque no sábado nem isso. Gente, na tenda que ela estava, tinha mais ou menos vinte e cinco pessoas atendendo, vinte e cinco pessoas desencarnadas junto com ela, que atendeu mais de cinquenta mil desencarnados no dia, porque é uma energia forte e ela estava ali. Fora os extraterrestres, os acturianos que estavam do lado, atendendo também aqueles outros seres ou as pessoas que vinham ali precisando de energia, encaminhando para as suas colônias, encaminhando cada um para o seu lugar. Porque eu falei para você, olha, você atendeu quase cinco mil pessoas aí, aí você olhou para a minha cara, parou, falei, mas calma, encarnado, desencarnado, extraterrestre, não foi? Foi, e ainda hoje eu vendo este vídeo, vou ver se eu consigo compartilhar depois no Facebook, a Karen falava assim para mim, aqui dentro está abafado, mas aqui onde ela está, está gelado, onde eu estava. O gelo significa que eles estão com a gente, como eles estão com a gente agora, está aqui dentro, porque essa casa é deles, tanto que aqui é azul, aqui é a energia deles mesmo, e a gente se emociona de lembrar dessa época. Muito. Agora vamos falar do seu seminário, né? Vamos lá, né? Seminário, 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 esse seminário, ele foi, era algo que eu tinha na minha cabeça, era um projeto, e sabe aqueles projetos que às vezes a gente compartilha com alguém e a pessoa fala, ah, legal, mas não está na hora. Bom, e... Está saindo barulhinho. Ah, desculpa. E esse seminário, eu tinha ideia, por quê? Porque uma aluna, né, quando eu faço o curso, eu dou o questionário para a pessoa responder, e ela respondeu, nossa, é tanto assunto que daria para fazer um seminário. Foi aí que, então, vamos fazer um seminário. Mas a ideia ficou ali quietinha, eu acabei me envolvendo com outros projetos, e aí quando eu me deparei com aquele vídeo, da cabala da escolha, eu falei, a minha escolha é a mesa radiônica. Então, eu abri mão de outros projetos, porque a minha vida está ali na mesa dos tronos. E eu estou em casa logo depois, né, de... eu tomei essa decisão, claro, levou ainda alguns meses para eu conseguir me dedicar somente a isso. E eu estava em casa, e aí a Tamires me mandou uma mensagem, você lembra o que você escreveu? Não. Oi, Fá, olha, se por acaso algum dia você quiser fazer um evento e quiser um apoio, lembra da gente. Ah, nossa, eu não lembrava disso. E aí eu respondi para ela, na hora veio o seminário, eu falei, eu quero. Eu lembro, eu lembro, olha como é que é a história, eu lembro de outro jeito dessa história. A Fátima foi fazer um atendimento comigo, e aí a gente comentou sobre o seminário. Aí você falou, eu queria fazer, mas eu preciso de apoio, de ajuda, você me ajuda? Eu falei, ah, te ajudo. Não, você... Você lembra dessa parte, na sua casa? Não, isso foi depois, porque eu estava sentada, eu lembro quando você mandou, eu falei, ah, eu quero um seminário. A gente depois marcou para se falar. E eu comecei a pular em casa, eu falei, gente, o seminário caiu aqui no meu colo. Eu nem fui atrás, então vamos fazer o seminário. Depois a gente marcou de conversar, a gente se encontrou, e aí foi quando eu te atendi. Mas a mensagem veio de você assim, o dia que você quiser. Então, hoje, este seminário está aí, o apoio da Bright Solutions, uma empresa, uma corretora de seguros, e ela está sempre muito preocupada mesmo com o bem-estar das pessoas, do profissional liberal. A Tamiris também me ajuda aí em alguns assuntos jurídicos, e principalmente terapeutas, as pessoas da área holística, precisam ter um advogado, precisam saber lidar um pouco mais com a lei, porque é muito fácil as pessoas virem nos acusar de algumas coisas. Então, eu tenho tanto a Tamiris como um outro advogado aí que tem me acompanhado nos meus processos de registro de marca, registro de propriedade intelectual e marca mesmo, marca registrada, aquele Rzinho do INPI. Então, até fica aí um convite e um alerta para todos os terapeutas que têm a sua metodologia, para que as pessoas vêm mesmo atrás de um registro e ter este respaldo jurídico. Isso é muito importante. Eu mesmo já registrei minha mesa, fiz minhas coisas, a Karen registrou a dela, porque as pessoas pegam a ideia da gente, né? E não é... Hoje em dia, a gente diz o seguinte, a gente nem registra mais para que as outras pessoas não nos copiem, mas a gente registra para que as pessoas não te acusam de copiar. É verdade, é verdade. E aí saiu. Como eu falei, eu fiz uma escolha, a minha escolha é a mesa radiônica dos tronos, é trabalhar com os orixás. Eu vim a esta terra com um odú de número 9, que tem uma missão espiritual muito grande e muito forte. E minha missão é... O meu foco está em desenvolver pessoas, em desenvolver outros terapeutas. E nada melhor do que este seminário com profissionais que eu conheço e que eu acredito no potencial e na idoneidade, para que a gente passe essas informações para outras pessoas, que essas outras pessoas se tornem terapeutas ou se aprimorem com algo que a gente pode passar e assim, cada vez mais a gente poder cuidar de cada vez mais pessoas, né? Isso é muito bom. E quem vai estar no seminário? No seminário nós teremos, vamos lá, né? Não posso esquecer de ninguém. Nós teremos o Celso Zimão, que vai falar sobre o sistema de florais da Mantiqueira, um sistema desenvolvido por ele, assim, através de muita pesquisa mesmo. Eu gosto de pesquisas, eu gosto de pessoas que se colocam à prova, sabe? Nós teremos... Eu vou estar falando sobre a radiestesia e orixás. Vou ver se eu consigo mostrar também uma comprovação científica da eficácia da mesa radiônica dos tronos. Sim. Nós temos a Fernanda Alfonso, que vai falar sobre medicina tradicional chinesa e vai ensinar algumas técnicaszinhas ali na hora para a gente aplicar. Temos o Walter... Então, vamos lá, né? Já falei eu, Celso. O Walter Nieblas, que vai levar a foto Kirlian, que é um equipamento de comprovação das nossas terapias. Então, ele consegue tirar foto do nosso corpo físico, emocional, espiritual e mental. Nós teremos a Karen Rodrigues, que vai falar sobre os arcturianos. Minha esposa, hein? Ninguém conhece aqui a Karen, né? O Wagner Dorin, ele vai falar sobre terapias para animais. Já tem cinco, né? Aí falta a Kelly Lira, que vai falar sobre como atrair e fidelizar clientes. Isso é muito importante. Ela vai dar uma aula daquelas. E nós teremos o Javé de Menezes, que vai falar sobre leitura das mãos e dos pés. Aliás, é interessante. Eu vou mostrar isso aqui para ele, né? Falar para o Javé fazer uma leitura do que está acontecendo aqui comigo. E nós teremos aqui o apoio da Bright Solutions. Uma coisa interessante. Este seminário, tenho que deixar um recado bem, né? Neste seminário, vocês vão ter grandes aprendizados. Do momento em que chegar lá até o final, tudo ali foi pensado no aprendizado. Tudo, tudo. Cada momento, cada passo, tudo que nós estamos fazendo ali, cada música, tudo tem um propósito. E vai ter um aprendizado nisso tudo. Então, está imperdível oportunidade para aprender e, principalmente, para a gente aumentar o nosso networking. Olha quantas pessoas importantes, profissionais e outros profissionais que estão indo lá nos assistir. Vem gente de fora de São Paulo para este seminário, viu? Olha, gente, vai ali. Eu vou dar um jeito de fazer uma entrevistinha um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Lógico, com a ordem da chefe, né? TV Galáctica vai estar lá também. Pode fazer com todos eles. Então, tem gente vindo de fora e este é o primeiro de muitos. Eu já tenho novidades e convites aí para o próximo. Isso é muito bom. E essa seguradora sua, ela faz seguro do quê? Você pode repassar de novo para a gente? A gente faz, a gente trabalha em todos os ramos de seguro, seja para a pessoa física, para a pessoa jurídica. A gente faz planos de saúde, o auto, vida, previdência, previdência privada infantil, educacional. Assim, seguro tem de um monte. E a gente trabalha com todos eles. Os contratuais, os empresariais. Responsabilidade civil, caso você cometa algum erro, com culpa ou não, e você seja processado por isso, você tem o seguro de responsabilidade civil. E o que eu senti na sua empresa é que é assim, é família, né? É uma empresa família. Eu sou uma pessoa familiar. Eu tenho amigos que são mais próximos, que têm relações familiares também. E claro que eu ia trabalhar numa empresa familiar. Isso é muito interessante. Mas somos lá, tem eu, tem a Yara, um abraço para a Yara que deve estar assistindo, a minha mãe e tem a Bete também. Fala o nome da sua mãe. É Tânia. Sua mãe é uma guerreira. A gente olha pelo seu olhar e quando você falou dela, o olho brilhou, a energia brilhou. A gente sente a força pela raiz. A gente fala raiz por quê? Ela vai crescendo uma árvore, vai segurando os bons frutos e vai segurando a gente no colo. E disso a gente vira o que a gente é hoje, né, Fátima? A Tânia é uma pessoa especial. Sabe que eu conheci a Tânia? Que ela queria comprar Orgonites. E ela mandou uma mensagem. Falei assim, nossa, eu sou da sua cidade. Eu gostaria de ver pessoalmente. Eu não tenho loja. E eu senti uma energia tão boa que eu falei assim, vem aqui em casa. Olha a loucura, podia ser uma psicopata, né? E eu falei, vem aqui em casa. E a Tânia veio. E ali eu conheci a Tânia, a gente conversou. E a Tânia me deu ideias que abriram portas pra mim em outros lugares. Então assim, a energia, a conexão ali já foi feita. São pessoas assim, muito amadas. Isso que é importante. E outra coisa, pessoal, a Fátima, ela também, tudo isso que vocês ouviram, que ela vai palestrar sobre a mesa dos tronos, sobre a energia dela, ela também dá curso, né, Fátima? Sim, mas hoje a gente vai falar do seminário. Não, eu tô falando do curso, assim, porque tem muitas pessoas na TV Galáctica que falam, mas ela ensina. Então, deixar bem claro que sim. Eu sou terapeuta, né? Eu atendo com as minhas terapias e eu treino terapeutas com a mesa radiônica dos tronos. Aliás, hoje eu já posso falar, porque foi lançamento da Mystic. A mesa radiônica dos tronos, ela começou a ter uma abrangência grande. Isso fez com que eu acolhesse outros conhecimentos, né, pra dentro do sistema, como a Kabbalah, por exemplo. Então, hoje nós temos a mesa radiônica dos tronos, a quebra de magia, defesa e proteção áurica, que é a luz da Kabbalah. Nós temos a mesa saúde dos chakras e a mesa dos laboratórios vibracionais dos tronos. E temos também o curso de cosmetologia. Então, hoje, o que eu tenho não é mais uma mesa radiônica, hoje é um sistema terapêutico dos tronos. O celular acabou de vibrar, é isso mesmo. A pessoa perguntou, ela dá cursos, acabou de vibrar, é isso. Ó, gente, cursos presenciais e online, informações no meu site fatimamoral.com.br. Ou posso deixar o WhatsApp? Pode. WhatsApp 119-9892-6689. E o seminário, gente, venha pro seminário, venha conhecer de perto todos os profissionais. Temos poucas vagas, viu? Muito poucas. Mas ainda dá tempo de inscrever. E não é mentira, não. Tem vaguinha contada. É um local pequeno, é um local intimista. Eu queria um local pequeno, assim, pra que as pessoas pudessem fazer esse network mesmo. Então, pra se inscrever, é só entrar no site fatimamoral.com.br barra seminário, sem acento. Ou então, direto no site, vai ter um íconezinho lá, seminário. Pode fazer a inscrição. Quem não entendeu ou não lembrar, pessoal, eu vou deixar no descritivo da TV Galáctica. E também vocês podem entrar em contato com os telefones que vocês já têm do TV Galáctica, que eu vou estar passando já os contatos da Fátima também pra vocês. Olha, são poucas vagas. Fátima, eu quero te agradecer muito por esse programa maravilhoso que você proporcionou pra gente. Eu que agradeço a todos vocês, de coração. A você também. Muito obrigada. Com essa energia. Fala pra sua mãe que ela tá convidada, porque aqui é uma família, então é um lugar que também a TV Galáctica é isso que você tá vendo. A gente é um bate-papo, não é uma entrevista. Ela vai adorar. É um bate-papo. É a cara dela. É a cara dela. Não é verdade? É um bate-papo. Então a gente fica aqui num bate-papo, conversando, porque a gente tem que ser descontraído. E viver a vida, né? Sim. Sim. Gratidão, viu? Gratidão. Deus te abençoe. De coração. Muita luz. Obtcha. Pra nós. Pra nós. Muita luz. Obrigada. Pessoal, fica um beijo do Wagner Dorin, a energia de luz. Que nesse momento a luz do Divino Mestre esteja junto da vida de vocês, dentro da casa de vocês, pedindo a Sanger Man, nesse momento, que transmute uma pirâmide de cor lilás dentro da casa de vocês. De Arcanjo Miguel, de proteção, transmutando muita energia, pedindo a meu pai, Ogum, guerreiro, que traga muita luz e muita paz. Beijo no coração do Dorin Hassan e a família TV Galáctica. E olha, não percam, vai ser sábado agora, gente. Poucas vagas, qualquer dúvida, entre em contato aí na TV Galáctica, que a gente vai estar passando. E não esqueçam, tem um seguro aí, ó, precisou, pra sua casa, pra sua empresa, pode entrar em contato também, que a gente vai estar passando o telefone também, tá bom? Da família da Tamires, dessa energia de luz que vocês sentiram hoje. Beijo no coração do Wagner Dorin. Tchau, pessoal.